A paz de Deus a todos os meus queridos irmãos. Passando aqui só para falar um pouquinho do curso Fórmula da Regência. Assim como muitos dos nossos irmãos, eu recebi aquela notícia. A partir de hoje você vai ser encarregado da sua localidade. Só que muitos dos irmãos sabem que a gente não tem nenhum treinamento e muitas das vezes a gente é levantado sem nenhum conhecimento. E aí eu comecei a buscar. Busquei no Youtube, busquei em livros, mas não achei muita coisa. E aí eu achei no Youtube o canal do Irmão Filipe, o Conservatório Imperial. Comecei a assistir os vídeos, assisti quase todos os vídeos. Depois ele começou a fazer as lives, aí eu comecei a assistir as lives. E aí ele abriu a Semana da Regência, abriu o Fórmula da Regência. E aí como a minha área eu já faço bastante curso online, quando ele abriu o curso Fórmula da Regência eu já comprei. Comprei e gostei muito, porque o curso é bastante completo, tem uma boa base. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, você ter uma base para começar. E aí eu comecei a fazer o curso Fórmula da Regência. Antes, graças a Deus, comecei a fazer antes de reger o meu primeiro ensaio. Porque eu sou uma pessoa que gosta de entrar em alguma coisa com um pouco de conhecimento para eu saber do que eu estou falando. E o curso Fórmula da Regência me deu essa base. Para eu me levantar, atender o ensaio, conseguir conduzir o ensaio, sabendo do que eu estava falando e sabendo do que eu estava fazendo. O curso é bastante prático, você tem todos os treinamentos, tem todas as aulas ali dividido por módulo e dividido por títulos. Então você consegue fazer o curso bem e consegue fazer de qualquer lugar. Como eu consegui fazer aqui do meu trabalho, assisti as aulas durante o dia no meu trabalho. E quando eu chegava em casa, eu colocava os vídeos e os conhecimentos em prática. Ia estudar a prática, assistia e durante a noite eu colocava em prática. Então o curso é um curso maravilhoso, que vai ajudar bastante todos aqueles que tiverem interesse de abrir a mente e conhecer um pouco mais da regência. Obrigada.